Boa noite amigos, aqui é o vovozinho TikTok pessoal e hoje eu vou mostrar para vocês as relíquias do vovozinho, viu amigos? Os presentes que eu ganhei dos amigos do esporte, viu pessoal? E vou começar por essa camiseta aqui amigos, essa camiseta é a camiseta de treino da Renata Valinhos de vôleibol da Superliga, viu pessoal? Superliga de vôlei, Renata Valinhos, eu ganhei pessoal, é da Mari Camargo, é uma das principais jogadoras, tem até uma dedicatória aqui, viu pessoal? Mari Camargo, ela me deu essa camiseta e eu tenho até hoje pessoal, já faz uns dois anos que ela me deu. E também amigos, tem uma camiseta que eu sempre uso, essa é o oficial da Ponte Preta, eu ganhei da Ponte Preta pessoal, do clube Ponte Preta, aqui de Campinas, é do time principal mesmo pessoal. Teve um sorteio e eu fui sorteado, viu pessoal? Era um clássico, Ponte Preta e Guarani e quem acertasse o placar ganhava a camiseta oficial da Ponte e eu acertei, viu amigos? Na época foi dois a dois e eu acertei. É a camisa oficial, viu pessoal, da Ponte Preta e também amigos, eu ganhei também outra relíquia, essa camiseta aqui pessoal, é uma camiseta simbólica que foi feita para a torcida, viu amigos? E eu peguei várias assinaturas, viu pessoal? Aqui, eu não sei se vocês conhecem essa assinatura, amigos, é o Careca. Careca foi um dos principais jogadores do São Paulo, jogou com Maradona no Nápoles e também jogou na seleção brasileira, Careca. Olha, ele assinou, aqui pessoal, é o Zenon, o Zenon jogou no Guarani, no Corinthians, olha aqui pessoal, o nome dele, Zenon. Foi no dia 23 de 6 de 2008 que eu ganhei essa camiseta e eu ganhei autógrafo de muitos famosos pessoal. E aqui pessoal, tem o pessoal da Rádio Central, o Que Medo, o Que Medo é um dos jornalistas mais famosos de Campinas, viu pessoal? É sem medo, sem medo. Aqui tá a Frávia, jogadora da seleção, tem a Natália que jogou no Brasil. Então, pessoal, tá aqui, amigos, eu não sei se dá pra vocês verem aí, é muitas as autógrafo, viu pessoal? Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguém aqui, amigos. Zenon, Careca. Alberto César, é um narrador muito famoso em Campinas, tanto na rádio como na TV. Alberto César. Mari Barreto. Então, pessoal, João Paulo que jogou no Guarani, Chicão jogou na Ponte Preta, tá todos aqui, pessoal. E essa camiseta eu vou guardar pro resto da minha vida, viu amigos? Essa camiseta nunca foi usada, essa camiseta aqui eu ganhei com carinho dos amigos e tenho, pessoal. Foi da Ponte Preta também que eu ganhei. Mas ganhei não, fui sorteado, foi todo sorteio que eu participei. E aí, eu fui conhecendo os famosos e fui pedindo autógrafo pra essa camiseta. Todos os famosos, os atletas famosos que eu conhecia, eu pegava autógrafo. Desde 2008 que eu tenho essa camiseta. Careca, Zenon, João Paulo, Chicão. E sem contar as jogadoras famosas do vôleibol. Natália, que jogou no Brasil. Tenho até foto com ela, viu amigos? Estévi, Ani Laura, Mari Camargo, Mari Capovila. Então é isso, pessoal. É as relíquias do vovozinho. Espero que vocês tenham gostado, viu amigos? É bem simplesinho, mas pra mim tem um valor muito grande. Nenhum dinheiro paga, viu pessoal? Obrigado a todos aí que participou dessa homenagem, viu amigos? E fica com Deus. E não esqueça de seguir o vovozinho, viu pessoal? Vovô TikTok aqui no YouTube. Tchau amigos. Fica com Deus. Fica com Deus.